E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Serginho da Vila e você tá aqui no canal 50 Minutos Tutoriais. E o vídeo de hoje eu quero falar pra você, mostrar pra você algumas novidades aqui. O canal tá sempre cheio de novidades, né? Esse aqui acho que eu já mostrei pra você, tá na caixinha ainda, ó. Que é a minha câmera da Xiaomi. Olha aqui, tá guardadinha aqui, ó. Essa caixinha foi que veio as baterias que eu comprei. Quando você compra a sua camerazinha, ela só vem com uma bateriazinha, ó. Essa caixinha aqui não é dela não, tá? A caixinha dela tá guardada lá. Essa caixinha aqui é das baterias que eu comprei, ó. Pra minha camerazinha. Vou abrir ela aqui pra você ver o fundo, ó como que ela abre, ó. Essa foi minha camerazinha que eu comprei da Xiaomi. Aí eu comprei mais duas baterias. Tinha uma bateria só, acabava ficando sem baterias. Aí eu comprei mais duas. Agora eu tenho três baterias, ó. Comprei essas duas aqui, ó. E quando eu comprei, já veio com esse carregador, ó. Então a partir de agora eu tenho sim o carregador. Esse plug que eu arrumei, ele vem com esse cabinho aqui, ó. Aí pra carregar a bateria eu coloco ela aqui. Nós temos o lado certo de colocar. Aqui é o lado da... Onde tem os ferrinhos aí, ó. Aí você coloca o lado certinho. Aí coloca esse cabinho aqui, ó. Coloca esse cabinho aqui nessa entrada. Tem dois tipos de entrada aí, ó. Aí eu vou colocar essa entradinha aqui, ó. Ó. Aí coloca aqui o plug aqui. E vai lá pra tomada. E começa a carregar. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso não. Isso aqui é porque eu tava mexendo aqui. Aí eu falei, vou mostrar aí pra galera aí. Eu já fiz vídeo no canal. Dessa câmera aqui. Inclusive tem pessoas aí que falam que não tá conseguindo passar o vídeo da câmera pro celular. Gente, é dar uma olhadinha aí no manualzinho aí. Dá uma verificada aí que não tem segredo não. Se você não tiver conseguindo baixar o vídeo da câmera pro seu celular. Vai tá com defeito, com problema. Porque não tem novidade não pra você baixar. É coisa simples e fácil. Quero mostrar pra vocês esse aqui que eu comprei agora, ó. Ó, dá pra colocar o celular. É um cinto. É um cinto de peito. Ó, você coloca aqui, ó. Você coloca aqui assim, ó. E você coloca. Você trança ele aqui por trás de você nas costas, né. Você trança ele nas costas aí. E você coloca aqui o seu celular, ó. O celular da Fátima aqui, ó. Vou colocar o celular da Fátima pra vocês verem. O meu tá aqui comigo agora. Ó. Aí fica assim. Lógico que você vai livrar a câmera aqui, né. E ele vai gravar, ó. Comprei esse aqui agora pra fazer os vídeos que eu tô fazendo nos vlogs lá da Vila Paulista. Esse aqui vai ajudar bastante. Então você coloca ele no pescoço. Ele tem uma alça paralela que você vai dar a volta na cintura, ó. Eu acho que não vai dar pra ver a câmera aqui agora. Mas eu vou mostrar. Ó. Vou levantar. Aí você dá a volta com ele aqui assim, ó. Na sua cintura. Ó. E você fecha ele aqui, ó. Ó. Aí você vai fazer uns filmes aqui, ó. Tá? Dá pra você trabalhar. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Que você solta. Soltei essa parte aqui, ó. Né? Aí eu vou colocar a camerazinha, ó. Só colocar a câmera aqui, ó. E com a câmera ele filma bem melhor, pessoal. Deixa eu ver se tá prendendo aqui. Acho que tá prendendo assim, ó. Aí você só ajusta aqui, ó. Ó. Abaixa e levanta, ó. Então com essa camerazinha aqui vai funcionar bem melhor pra você fazer umas filmagens aí. Aí fica bem melhor. Aí você vai dar o toque aqui e vai sair filmando aí de uma forma bem tranquila. Quer dizer, você fica com os meus livros e quem tá aqui atrás não vai ver que você tá filmando, né? Então fica aqui. É um cinto pra você, é um cinto de peito pra você filmar. E esse aqui é o meu gimbal, outro gimbal, ó. É o primeiro gimbal que eu tinha. Aí ganhei outro, meu filho deu outro. Agora tenho dois gimbals desse aqui. Esse é um pouquinho mais barato. Paguei quatrocentos reais desse daqui. E o que o meu filho deu tá por volta aí de oitocentos, novecentos reais. Até mil reais aí, passando de mil reais aí. Que é o que eu tô usando aqui agora pra filmar. Ele tá fazendo suporte aqui pra filmar. Tem várias configurações. Você pode movimentar o rosto, ele vai seguir você. Agora tô usando só ele como tripé, só. Só como um pedestalzinho pra ele segurar a filmadora. Mas ele tem várias configurações. Também tem um vídeo no canal falando. Eu tenho um vídeo já no canal falando desse gimbal aqui, ó. Mostrando esse gimbal aqui. Você pode procurar aí também que você vai ver. Eu tenho um vídeo no canal falando dessa camerazinha aqui, ó. Dessa daqui, ó. Da Xiaomi. Tá? Ela filma em 4K. Resolução 4K. Tem HD, Full HD. Tem 2K e 4K. Eu tava esses dias filmando com ela e eu percebi, percebi que com 2K ela filma legal. 2K. Agora abaixo 2K tava escura a resolução. Porque geralmente eu filmo só com 2K, né? Eu já filmo direto com 2K. Não cheguei a filmar ela com menos de 2K, não. O cartãozinho de memória, pra quem não sabe, fica aqui no cantinho, ó. Cartão de memória. Eu comprei ele esses dias. Cartãozinho aqui. Ó. Cartãozinho de 64GB. Paguei R$70,00, acho que foi. Deu R$80,00 com o frete. Aí eu coloco aqui no cantinho, ó. Se você que não sabe onde coloca o cartãozinho da sua camerazinha, é aqui nesse cantinho, ó. Então você coloca aqui. E pressiona aqui. E dá estalinho. E fica já conectado aqui dentro. Então, é isso aí. O vídeo foi um vídeo rapidinho. Eu queria subir um vídeo hoje às 19h. Então, eu tava dando já, passou de 19h. Eu falei, eu vou fazer um vídeo rapidão lá. Pra subir, pra conversar com o pessoal. Pra deixar o canal sempre em atividade. Não vou usar edição. Eu vou tirar um pouco de edição. Vou fazer o vídeo mais direto. Vou filmar e subir direto pro canal. Vou tirar um pouco de edição. Porque fica, maquia bastante o vídeo. Acho que talvez vocês não vão nem gostar. O vídeo fica muito maquiado. Então, vou fazer um vídeo mais originalzão aí. Cru, tá? Eu vou gravar e vou subir. Que nem sei o que. Eu vou gravar, acabar de gravar e já vou subir pro canal. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima noite de sábado. Um sábado de muita paz, muita tranquilidade. Aproveita o sábado aí pra fazer o que você quer. Sai com a família. Vai pro mercado. Vai pro shopping. Faz um pé de uma pizza. Come em casa. Vai na pizzaria. Faz o que você quiser. Não tem carro. Chama o Uber. Não tem Uber. Vai de bicicleta. Não tem bicicleta. Vai a pé. Vai andando. Tá chovendo. Tá ventando. Vai assim mesmo. Curte a vida aí da maneira melhor possível que você tiver. O importante é você estar com saúde e estar do lado da pessoa que você gosta e curtir a sua família. Tá bom? Fica todos com Deus. Eu, Serginho da Vila. Agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Tô muito agradecido aí por tudo que tá acontecendo aí. E tudo isso é graças a você. Então, eu peço pra você que ainda não veio se inscrever. Se tocar aí no seu coração, tiver vontade de se inscrever. Se inscreve. O momento é esse, tá? Hoje, sábado. Sábado à noite. Se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte aí desse grupo bacana. Tem vários vídeos aí. Eu não tô ligando pra monetização. Tô ligando pra agradar você. Você tá se agradando dos nossos vídeos? Tô super satisfeito. Tô hiper satisfeito em saber que você tá gostando dos nossos vídeos. Tá bom? Eu tenho um canal novo no pedaço aí. É o canal que eu fiz agora à tarde aí. Já estamos com 77 assinantes. 77 inscritos. Que é Sérgio e Fátima. Então, se você quiser seguir lá, também segue. Sérgio e Fátima é o canal novo que tá rodando aí. Que vai ser também um vídeo aí do nosso dia a dia. Nós vamos falar de tudo aí. Vamos pras compras. Vamos pra pizzaria. Vamos pro shopping. Vamos ali pro mercado aqui de perto de casa. É um vídeo. Vai ser um canal aí com coisas do dia a dia. Tá bom? Espero que você curta. Que você goste. Me segue no Instagram também. Sérgio Soares 909. Segue eu lá no Instagram. Que você vai ver também algumas publicações que eu faço por lá. E caso você não for membro do canal e queria ser membro. Tem um link aí na descrição do vídeo aí. No início do vídeo aí. Tem uma descrição aí. E você querendo ser membro, tá aí. E se quiser mandar pix também. Eu tô aceitando pix também. Pode mandar à vontade. Fica à vontade. Não passa à vontade não. Manda pix aí. O pix é sergiosoaresnas. Sergiosoaresnas. Arroba hotmail.com. Tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. Deus abençoe você, sua casa, seu lar, seu trabalho. Abençoe sua noite. Abençoe seu final de semana. Tamo junto. Tchau.